Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Cristina do canal Minutos com a Cris, mais um vídeo no canal. Olha gente, meus vídeos estão fazendo um maior sucesso, tem gente que está me mandando mensagem, elogiando hoje mais um vídeo de vocês como economizar alguma coisa que você tenha em casa em benefício das suas atividades diárias. Vou ensinar para vocês como deixar as panelas brilhando, utilizando pedacinhos de sabonete que você não quer mais, que você botaria no lixo. Gente, esse vídeo é revolucionário. Você com uma esponja de aço e pedacinho de sabonete, você consegue deixar a sua panela brilhando. Esse é o Minutos com a Cris. Vamos lá, gente! Bom gente, olha, está aqui os pedacinhos de sabonete que eu não quero mais, eu vou guardando, eu não jogo fora mais, gente. Guardo aqui nessa tigelinha e quando eu vou lavar a minha panela, a minha panela está suja, nós fizemos uma carne assada de panela, olha, eu vou arear ela para vocês, lustrar ela com essa esponja de bombril e sabonete e vamos ver como é que elas vão ficar. Esse é o vídeo, canal Minutos com a Cris. Gente, eu dou dicas preciosas de como economizar o seu dinheiro, aproveitar o que você tem em casa, gente. A gente gasta dinheiro com esses produtos para limpar a casa, arear as coisas, lavar banheiro. Não, gente! Eu vou ensinar para vocês em cada vídeo que eu postar no YouTube, umas dicas baratas, gastando muito pouco, você consegue manter as suas coisas limpas. Uma panela limpa, brilhosa, é muito bom. As pessoas chegaram na sua casa e veem que as suas panelas estão lindas e elas pensam que você gastou uma fortuna. Não, não gastou, não! Foi gastando somente restinhos de sabonete, gente! Vou mostrar para vocês o resultado. Enquanto eu fico limpando aí, a gente vai dar uma pausa no vídeo. Depois eu volto. Bom, agora eu vou variar aqui do lado de fora. Com a mesma esponja que eu estava usando, um sabonete, essa espuma que vai aparecendo aqui é porque ela está tirando a sujeira. É uma esponja cinza, bem clarinho. Não tem problema, ó! Você está areando a sua panela. Agora eu vou variar do lado daqui. Olha! Gente, você não gastou nada com isso! Já pensou? Essa panela de pressão aqui que eu uso, ela estava suja, toda embaçadinha. Aí eu disse, bom, eu vou tentar fazer uma coisa que me veio na cabeça. Vou utilizar os restinhos de sabonete, que a gente toma banho. Aquele sabonete baratinho. Olha, esse sabonete que eu compro aqui para casa, para o banheiro, é 99 centavos, gente! 99 centavos! E agora ele está me ajudando a manter as minhas panelas areadas. Olha! Você passa... Vai ficando essa espuma grossa aqui, ó! Aqui é que está o segredo. O segredo de tudo, gente! Vou continuar areando aí. Vamos voltar já já. Olha, gente, agora eu vou lavar. Olha como ficou o paninho que eu botei em cima. Está vendo? Isso é brilho. Isso aí que saiu, é o brilho, olha, que a sua panela vai ter. Olha, olha. Com pedacinhos de sabão, gente. O sabão que você não quer mais, o sabão que você iria jogar fora, que você usa para tomar banho. Você vai utilizar para limpar, dar brilho nas suas panelas, gente. Eu faço isso todos os dias nas minhas panelas. Fica uma linda as panelas. São dignas de elogio. Olha, beleza, gente! Somente usando pedaços de sabonete, uma esponja de aço. Olha dentro. Olha. Isso aqui está sendo feito ao vivo, gente. Olha. Dica barata, econômica, para você ilustrar as suas panelas. E assim você pode limpar o seu fogão, o seu fogão, passa no fogão, passa no sabonete, vai lá no fogão. Olha. Vou mostrar só esse pedacinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Você vai perder tempo na cozinha, meus amores? Não! O nosso tempo é precioso. Temos que perder o tempo cuidando da nossa saúde, da nossa beleza. Não areando panela. Gastando dinheiro no supermercado com aqueles produtos caros. O dinheiro que você vai gastar com o produto para lavar panela, banheiro, limpar fogão. Você compra uma coisa para você. Uma boa tinta de cabelo, um bom shampoo. Eu não gasto dinheiro com produto de limpeza, gente. Eu sou econômica, olha. Economia acima de tudo. Daí eu venho com o meu paninho. Essa toalhinha aqui é maravilhosa. Ela limpa mesmo. Olha. E assim você limpou o seu fogão. Essa mancha aqui já não sai, por conta que é da boca do fogão. Esse meu fogão é antigo, gente. Eu quero comprar um fogão novo. Vou comprar no Natal. Um fogão bem bonito. Por enquanto, é esse que eu tenho. E aí, você lava o seu paninho e passa novamente. Você vai ver o brilho que vai ficar. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha, gente, como ficou. Limpinho. Usando quase nada. Sabonete que sobra do banheiro. E assim você pode arear a cuba da sua cozinha, a sua pia, sua chaleira, suas frigideiras. E assim você mantém as suas panelas lindas sem gastar quase nada, gente. Esse vídeo é revolucionário. Quem que não gosta de mostrar umas panelas lindas? Quando eu coloco minhas panelas no fogão para cozinhar, fica linda a minha cozinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Esse é o Minutos com a Cris, um canal onde eu ensino receitas econômicas para resolver o seu dia a dia, as suas atividades em casa. Fiquem com Deus. Curte o vídeo. Compartilhe. Bota um comentário. Faz a experiência em casa. Comenta se você gostou, se você conseguiu deixar as suas panelas brilhando. Fala para mim que eu respondo. Eu respondo todos os vídeos. Vão lá no meu Instagram, Minutos com a Cris. Curte os meus stories, que está incrível o meu Instagram. Tem gente de todo mundo curtindo os meus stories. Estados Unidos, França, Itália. Tem muita gente, muita gente boa. E muita gente do Brasil também. Um beijo, gente. Amo vocês. Curte o vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau. Tchau.